E agora uma dica cultural para amanhã, sexta-feira. É que em toda a última sexta-feira do mês é realizado um sarau no ponto de leitura da revista Ocas, no bairro do Brás. Sempre às seis da tarde. O objetivo é promover a troca de informações e experiências. O colaborador Alberto Villafanhês esteve presente no último sarau e enviou também um vídeo aqui para o seu jornal. Eu estou aqui no ponto cultural da Ocas. A Ocas é uma revista que está no Brasil há dez anos. Um projeto de inclusão social, geração de renda. E a gente está fazendo o nosso primeiro sarau do ano. É um sarau onde a gente está abrindo espaço para poesia, contação de histórias. Padre Martim, que é um grande colaborador da revista, falando sobre o Dia dos Mortos do México. É uma roda de samba paulista, relembrando alguns clássicos do samba geral do filme. Uma samba linha, com os amigos, cantado, um negócio diferente. O projeto se adaptou para ser mais abrangente e conseguir atingir muito mais pessoas.